Mais uma partida de futsal, agora masculino, sub-12 entre Jandaia de Amarelo e Preto, Escola Santa Maria e CFA 33 de Mandaguari. A arbitragem é da Federação Paranaense de Futsal e o patrocínio da Federação é a Oceânica. Mandaguari no ataque, bola vem mansa, 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 o goleiro de Jandaia. Escanteio CFA 33 de Mandaguari. Eu falei para as duas equipes caprichar nos dez primeiros minutos de cada tempo. É a amostragem que eu faço. E o primeiro gol. É o número 11. A um minuto e meio, CFA 33 de Mandaguari, um. Escola Santa Maria de Jandaia, zero. Categoria sub-12, semifinais. Já há três semanas de competições, lateral CFA 33. Chuto direto, abafo o goleiro. Se vocês quiserem contratar segurança, vocês podem contratar ali o gesto, o grupo choque de Jandar do Sul. Bom chute de longa distância. O grupo choque de Jandaia possui várias seguranças e para vários eventos. No segundo tempo, eu vou do lado de lá, eu vou pegar o telefone ou o celular do segurança para passar para vocês. Eita! Lateral, Jandar. Lateral, CFA Mandaguari. Dominou o número 15. Lembrando que é categoria sub-12. Boa defesa do CFA. fiquinha. Ó, o onzo de novo. Colocou. Quis... Quis só colocar, passou perto. 2 a 0 Aos 4 minutos e meio Número 13 E tempo Jandar já pediu tempo O negócio está feio Mas tem mais 15 minutos Mais de 15 minutos Primeira etapa Então é isso aí Precisou de segurança Procure o grupo choque De Jandar do Sul Está lá É amigo nosso O time branco está lá também Corintiano e amarelo Os mesários E vamos gravar mais 5 minutos A primeira etapa 2 CFA 33 de Mandaguari De branco e meias pretas Zero Escola Santa Maria de Jandar A escola Anfitriã Putzal Masculino Dentro da segunda copinha Santa Maria 2019 Categoria sub-12 Categoria sub-12 E o tempo passa 6 minutos O número 11 Já fez 1 E o número 13 Do CFA O número 16 bateu Lançou O 10 Ou melhor Lançou o 15 O 15 de novo Pode tentar o chute Não conseguiu Falta Por favor CFA Olha O 11 Tentou colocar de cabeça Boa Boa É Tá perdendo 2x0 Mas tá tentando Fazer o primeiro Escola Santa Maria Agora sim O 10 Do CFA Fez uma bela jogada Lateral Escola Santa Maria Na fogueira Então é isso aí Os juízes Bandeirinhas São todos federados Da federação Paranaense de futsal Ganho pra isso Logicamente E o patrocinador Um dos patrocinadores Da federação Paranaense de futsal É a Oceânica Está ali na Na camiseta Dos árbitros Quase nove minutos O número 13 O número 13 Já fez um gol É pedido de tempo E com essas e outro Olha a Oceânica aí Patrocinadora da Federação Paranaense de futsal E o segurança Grupo choque Está lá Está lá hein Ontem teve um entreveiro Aí no jogo O futsal masculino Entre Novo Itacolomi E Borrozó Extra oficialmente Estou sabendo Segundo Garbelin Alessandre Garbelin Que também é Árbitro Bandeira Diretor Não dá de polo Que também está trabalhando Disse que o jogo Renicia Me parece Quarta-feira Portões fechados Um a um O jogo Fui E não é que eu vou mesmo E não é que eu vou mesmo